O marido da médica Juliana Ruas, morta em um quarto de hotel no estado do Espírito Santo, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado Capixaba. O feminicídio foi registrado no mês de setembro deste ano. Fúvio Serafim, que é ex-prefeito da cidade de Catogi, no Vale do Bucuri, é considerado o principal suspeito de cometer o crime. Ele permanece recolhido em um presídio à disposição da Justiça do Estado do Espírito Santo. A gente chama ao vivo o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes desse caso, Miguel. Boa noite para você. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia e o Ministério Público entende que Fúvio deve responder por feminicídio qualificado pela asfixia, fraude processual majorada e consumo partilhado de drogas. Além disso também, a Justiça observou que todas as provas e indícios da autoria estão presentes na denúncia. Ademais, na decisão, foi solicitado que as autoridades policiais de Teófilo Ottoni, cidade onde o casal morava, repassem detalhes sobre eventuais informações sobre Fúvio. Além disso também, um laudo complementar foi pedido pela Delegacia de Homicídios de Colatina para esclarecer as informações. Portanto, só para a gente relembrar um pouco o caso que ganhou repercussão, a médica Juliana Pimenta Ruas foi encontrada morta no dia 2 de setembro deste ano em um quarto de hotel na cidade de Colatina. O laudo da perícia apontou que ela foi assassinada por asfixia. Portanto, o principal suspeito é o esposo dela, o Fúvio Serafim, que também é ex-prefeito da cidade de Catuji. Ele está preso, ele está recolhido em um presídio de Colatina desde o dia do crime. Na ocasião também, o motorista da família foi preso. Porém, por decisão judicial, ele foi solto nesta semana. Saulo. Saulo. Saulo.